O Sena Musical veio até o Teatro União Cultural. Confira os bastidores do musical O Incrível Doutor Green. Estou aqui com o Ricardo Severo, que é diretor e diretor musical da peça. Ricardo, conta um pouco da história da peça para a gente. Então, a história se passa na sala de espera de um cirurgião plástico, onde quatro mulheres esperam para ser atendidas por esse médico para fazer seus procedimentos e as suas modificações. Elas são atendidas pelo secretário desse médico, que é o Geraldinho, e a copeira Gilda, que é uma copeira muito louca, mas que não fala nada. E, aos poucos, a gente vai entrando nesse universo diferenciado, que é o universo das cirurgias e dos procedimentos plásticos. Como você criou as músicas da peça? A proposta inicial dessas músicas era não de contar a história com um musical tradicional, e eu quis trabalhar, de uma certa forma, fazendo com que a música comentasse a história de cada uma dessas personagens. Eu busquei o que esses personagens diriam sobre si mesmos e sobre a situação que eles estão vivendo, além daquilo que o próprio texto da Gisela Marques está contando. E acho que foi bem legal. Escolhi os momentos certos, que seriam os entreatos, ou melhor, as entrecenas, e, é claro, criei um número de abertura e um número de encerramento com todos eles em cena para dar aquele up, com a cara de todo musical. Eu converso agora com a Amanda Costa. Amanda, fala um pouco do seu personagem na peça. A Karina é filha de uma socialite que sofre de obesidade mórbida. Ela meio que sofre com isso, mas a mãe é que manda ela para a clínica. Ela nem conhece todos esses procedimentos. Enfim, ela cai lá de paraquedas, meio que empurrada. E aí ela começa a ter contato com todos esses procedimentos, pacotes. E ela também começa a curtir a possibilidade de se refazer inteira. Você já fez outros musicais e essa peça tem algumas músicas também. O que tem de diferente nesse musical? Nesse, a música, ela entra não como uma continuação do texto, ela é como uma apresentação de cada personagem. A música entra para apresentar cada personagem. Então, realmente, é uma quebra. Entra, canta, fala da personagem, se a personagem se apresenta através da música e sai. Isso é muito interessante, eu achei bem legal. A personagem é mais uma das loucas que frequenta a clínica do incrível Dr. Green. Ela é, literalmente, a personificação da mulher moderna. Então, é aquela mulher que procura ser uma mãe ideal, uma esposa ideal, uma profissional ideal e a mulher ideal. Então, ela é mãe de primeira viagem, acabou de ter um filho, e ela se esmou que tem uma pancinha. Então, ela vai para essa clínica tentando, a todo custo, tirar, arrancar essa pancinha da vida dela. Como você compôs esse personagem? Você conhece alguém que é assim? Eu acho que talvez eu tenha me identificado um pouco em algum nível. Não, na verdade, eu acho que todos temos uma Adélia dentro de nós. A gente está sempre procurando se esmerar, procurando. A gente vive dentro de um sistema muito competitivo. E mesmo que você não seja competitivo, você está sempre buscando a autossuperação que seja. Então, realmente, há uma cobrança muito grande da imagem. Você tem que estar bonita, você tem que estar jovem, você tem que estar sempre feliz. E eu acho que esse espetáculo pontua muitas dessas questões que giram em torno da beleza. Inclusive, as personagens, elas são como se fossem arquétipos mesmo desse nosso sistema social. Uma parte de mim é o que eu acalento Outra parte de mim é o mais duro tormento Como pode ter vindo este meu sofrimento E me oprime demais O Geraldinho não sai de cena um segundo dessa peça E aguenta a loucura de todas as mulheres, né? Porque ele é da recepção da clínica. Então, todas elas vão entrando com as suas loucuras e ele vai tentando administrar. Então, como ele tem que ser mais sedutor, com a outra ele é mais amigo, com a outra ele é mais paternal. Então, as loucuras das pessoas, né? Que a gente brinca aqui na peça, que é tudo levado à última instância Que quase era a verdade, quase a vida está por aí também A gente não está exagerando tanto também, não. Qual a importância? O que a peça quer passar para a sociedade, a mensagem? Olha, a gente tentou muito não julgar. Eu acho que a gente quer mostrar que as pessoas pensem um pouco mais É tentar usar o bom senso. Porque beleza, isso é muito cultural e muda de época para época Muda de país para país, muda muita coisa. É não tentar que isso afete a sua saúde financeira, a saúde de verdade, a saúde de relacionamentos. Até onde você pode se permitir isso, né? Porque as pessoas vão entrando numa piração e não tem mais fim de nada. Então, a gente tenta mostrar que... Peraí, olha o que acontece aqui com essas pessoas. Beleza, ninguém pode ter certeza do que é Só sei que você é a mais pura perfeição Da natureza Márcia Castanho é uma ex-diva dos anos 80. Ex-atriz, ex-modelo, ex-apresentadora, ex-tudo. Então, ela está numa decadência e também falida. Então, ela deve tudo isso à aparência. Ela acha que porque o tempo está passando e tal, e ela tem que correr atrás. Então, ela está todo dia no consultório do Dr. Green fazendo algum procedimento estético, né? E se transforma numa obsessão mesmo. Como está sendo a experiência de cantar no palco? Pois é, eu cantei pouquíssimas vezes. Eu não sou cantora, eu sou uma atriz que canta. Então, eu estou correndo atrás. Mas eu faço assim, é mais interpreto do que canto, né? Feit, feit, feit. É só o que eu posso te dar. Será o meu predileto a decorrer A minha personagem, ela é a Gilda. Ela é uma camareira, na verdade, o que ela é? Ela serve o cafezinho e o chá da clínica. E, na verdade, ela é uma doméstica, mas assim, como a gente fala, desenhada. Primeiro, ela é muda. Não porque ela seja muda. Ela realmente não fala. E essa é uma brincadeira que a gente faz mesmo. E como é que você compôs? Por ela não falar nada? Ficou mais difícil? Então, ficou porque virou um desafio. Porque a gente tem uma estrutura, assim, de trabalhar muito o corpo, né? A expressão. A expressão do rosto, do corpo. E buscar personagens que são muito expressivos, né? O Ricardo me deu várias referências de filmes. Mesmo de cinema mudo. A gente foi atrás de ver coisas, assim. Eu faço a Jussara, que na sinopse, na peça, ela emagreceu, eliminou 120 quilos. E aí foi no Dr. Green, tirou toda aquela, né? Aquele corcelê de pele que sobrou. Tu vê se a Jussara entra em cena, é pra dar um pá! Entendeu? Assim, eu não sei por que me chamaram pra fazer essa peça, menina. Eu já fiz várias plásticas daqui pra baixo, já mexi em tudo, você pode imaginar. Mas, assim, eu tenho 47 anos, você sabe que o tempo é implacável, né? Só que eu vejo meninas de 17, 16 anos colocando plotes, fazendo botox, entendeu? Preenchimento labial, você vai vendo todo mundo com cara massificada. A crítica da peça tá nisso. Em fazer com que as pessoas saibam que o tempo é um aliado, é implacável, é. Mas tem coisa que você pode tornar melhor, tem coisa que você pode se conformar e deixar como tá, fazer escravo de Jó. Então, o que mostra é isso, que as pessoas fazem as suas transformações de fora pra dentro. E é bonita a transformação, a transformação só embasada quando ela é de dentro. Oi, eu sou Roberto Rocha, trabalho aqui no espetáculo Incrível Dr. Green. A gente tá no Teatro União Cultural, todas as sextas, às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h30. E o mais legal, de sexta e domingo é 30 reais, e de sábado é 40 reais. Então não tem desculpa pra ver uma grande comédia musical. Vem assistir a gente. Vocês são lindas, assim, mas vão ficar melhor com o incrível Dr. Green.